Boa noite, papai. Diga pra Dolores servir o jantar. Papai. O que é? Não nada. Bom, pois então faça o que eu disse. Dolores, meu pai quer jantar. Já vou, estou quase terminando, querida. Peraí, depois. Ué, e agora? O que aconteceu com a minha menina linda? O Damião voltou pra cá. É? Quando? Ainda agora. Eu vi quando ele desceu do ônibus. E você diz assim com essa tristeza? Eu pensei que quando você visse ele na sua frente de novo, ia morrer de alegria e de felicidade. É. Mas ele não me reconheceu, Dolores. Você acredita nisso? O Damião, ele não me reconheceu. Quando eu me aproximei pra falar com ele, ele nem mesmo sabia com quem tava falando. Não me diga que ele fez a grosseria de não responder a você. Eu acho que a mãe dele colocou coisas horríveis na cabeça dele. Não, não, não. Mas ele não fez nenhuma grosseria. Ele foi até muito amável e muito educado. Mas como, como eu vou explicar isso? Eu senti ele tão... Tão diferente. Como se ele estivesse falando com qualquer estranho. Vem. Vem, querida. Olha, não dê tanta importância. Talvez ele não tenha te reconhecido porque era de noite. Ah, e com os anos você ficou tão bonita que ele não esperava. É. É. É, pode ser, Dolores. Vai, muda essa carinha. Tá? Ânimo. Anda. Vai dizer pro seu pai e pra sua tia que o jantar está pronto. Está bem. Obrigada, Dolores. Amor que vive, amor que ama, amor que age. Amor que age.